E aí, meu capô? 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 Esse creme de foco, galera, nós vamos usar ele quando ela estiver na rua, junto, que ela estiver prestando atenção em qualquer coisa, menos no condutor dela. Então, ah, está passando um cachorro, um pássaro, alguma coisa, ela fica agitada, foco. Ela deu para a gente, vai ser recompensada e é legal obedecer. Ju! Foca. 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 Obrigada. Deita. Deita. Ju, fala para ela que uma hora e dez está bom. Ah, ela estava me vendo no ao vivo, né? Uma hora e dez está bom, viu, Carlos? Eu demorei um e quarenta. Eu falei para ela que uma hora e dez para chegar aqui está bom, que eu demorei uma hora e quarenta. Se ela der sorte, é uma hora e dez. De forma. De forma. Deita. Senta. Boa. Deita. Deita. Senta. Muito bem. Junta. Deita. Volta. Boa. Deita. Estou pegando. Uma das que eu shipulleri. Deita. 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 Já. Opa! Junto. Cego. Deita. Junto. Volta. Junto. Volta. Volta. Ja. Ja. Hai sợi sợi sợi. Sợi 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 sợi. Húp. Fó. Já. Jô. Fó. Dei. Fó. Já. Jô. Jô. Fó. Jô. Jô. Fó. 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 Esse deita de lado não tem problema tá? Nós não treinamos o comando, fica. Geralmente eu uso o comando e mantenho ela nesse comando. Só o que eu quero agora é que ela não fique andando atrás de mim. No comando que se eu falar o nome agora ela vai vir. Então se ela vem da de lado não tem problema tá? Jovem. 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 Deita. Jovem. Deita. Jovem. Deita. E chega. É isso aí galera. Chega. Valeu, 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 valeu. Tchau. Tchau. Tchau.